Chama a polícia! 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 Ai mano, o Naldo é um sem vergonha Tá casado com aquela mulher dele tem 3 anos E eu tô com ele há 11 meses E ele não quer largar ela pra me assumir Mas vem cá Amanda, me conta Tu conhece a mulher dele? Hum, ela é uma coroa, ele é bem novinho Eu acho que ela pegou foi ele pra criar E olha que ele só tem 22 anos Eu acho que ela tem uns 40 Amanda, pois esse Naldo ali é muito É um safado, né? Um tremendo chegou É, realmente, eu só tô com ele Porque ele prometeu pra mim que iria largar ela Pra ficar comigo E realmente, ele é um safado Não, Naldo, meu amor Eu vou... daqui eu vou pra casa da mamãe Não se preocupa Eu vim só fazer as unhas E daqui eu vou pra casa da mamãe, tá? Tchau, beijo, meu amor Oi, tudo bom? Bem-vindo à Escola da Beleza Obrigada Você pode entrar Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Obrigada, Amanda Eu vou usar até Eu... 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 eu sei que eu marquei a hora aqui Eu vim pra fazer minhas unhas Mas será que não dá pra você me encaixar? Ter uma baguinha pra mim? Olha, eu vou dar uma olhadinha na agenda Mas eu acho que dá pra te encaixar sim, tá bom? Só que só vai demorar um pouquinho Ah, obrigada Tá, eu vou aguardar Ok Mulher, eu não nasci pra me dividir homem não, querida Porque quando eu gosto, o macho só é meu Ah, eu também queria ser oficial e a única Mas eu já tentei largar ele Mas ele tem algo que me completa E, mana, mas tu não pensa na mulher dele não? Coitada, sendo enganada É, mana, eu até penso Mas a culpa é dele, né? Que me quer, mas não quer largar ela Eu, hein? É um caso complicado Mas que dó dessa moça Ela não quer mais ser a outra Mas imagina Pior vai ser pra esposa quando souber que tá sendo traída Com licença Olha, dona Manu A nossa manicure tá atolada de cliente Mas eu consigo resolver o seu probleminha Porque eu também sou manicure e eu posso lhe atender Só me passa o seu endereço que eu preciso atualizar o seu cadastro aqui, tá bom? É, o meu endereço fica lá em frente à prefeitura No prédio azul e o meu apartamento ali é o último O seu nome é Manu Guzmão, não é isso? O meu nome é Manu Lima Guzmão é do meu marido, eu prefiro usar o meu nome mesmo Tá bom, é só pra dar uma atualizada no cadastro aqui, tá bom? Tudo bem, obrigada Olha, ele tá me ligando Ai, Manu, apente, apente Oi, Naldo Sim Mas agora A sua casa E a sua esposa saiu? Tá bom, eu chego aí daqui a pouco Naldo Naldo, você pode me buscar aqui? Naldo? Naldo? Ih, Manu, a ligação Acho que foi cair Ih, Manu, foi não Foi meu celular que descarregou Agora vai dar ruim que ele vai ficar lá me esperando Eita Tem como te chamar um Uber pra mim? Não, mulher, não precisa não Eu tô de carro Tu é minha última cliente Daqui a pouco que a gente terminar aqui eu te dou uma carona Amigo, a mulher dele saiu e vai voltar só de noite E como eu amo o perigo, né? Mais excitante Adoro Mas me conta onde é que é a casa dele pra me te deixar lá depois Em frente à prefeitura, não tem aquele prédio azul lá? Tem, tem sim, amiga O apartamento dele é o último Olha Aí Esses detalhes eu conheço Esse endereço é o meu Será que o Naldo tá me traído com essa rapariga? Vamos, dona Manu? Vamos Olha Eu até que esperei um pouco pra ver se a menina terminava de atender Uhum Mas hoje o salão tá uma lerdeza só Então eu mesma terei que lhe atender Sim Por quê? Tá todo mundo aqui prestando atenção Na fofoca dessa aí, ó Que é amante de homem casado Hum Eu reparei mesmo nesse assunto aí que estão comentando aí Eclém Mas tu sabe o nome e sobrenome desse homem aí com quem ela anda se envolvendo Que tá traindo a mulher dele Olha Enaldo Hã Guzmão Mulher É teu marido Hã Espera lá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ai, dobra O que você sente? O meu marido Chama a polícia 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 Chama é frustra Chama a polícia Chama é violuca Chama é violuca Dona Nonu Isso aqui não é ambiente pra isso A gente tá cheia de cliente Se contenha Não precisa disso Não se rebaixa é isso Tenha calma Queria ver se fosse com o seu marido Como que você se comportavaá, Clem Você tem idade pra ser mãe do Naldo, não é mulher dele não, e você é muito, é uma barraqueira. Tá bom, é uma clínica aí, mano. Calma, mamãe, calma. Sua... Sua víbora. Eu tô segurando, senão ela é ratinha aí pra cima dela, mano. Clei, me solta, me solta. Não se preocupa não, que eu não vou fazer nada com ela mais não. Eu não sabia que ele gostava de lixo, aquele estrupício. Pode ficar com ele, porque a partir de hoje ele tá solteiro. Querida, quer saber de uma coisa? O dinheiro que ele te leva pra uma... é meu. A casa é minha, o carro é meu. O dinheiro que ele leva pra tu comprar sanduíche, pra comer contigo, também é meu. Você agora pode ficar com ele, leva ele pra tua casa e cuide dele. Ah, e vocês aqui, da escola da beleza, deviam selecionar melhor os clientes de vocês. Não ficar pegando qualquer rapariga, qualquer lixo pra cá. E agora, Amanda, como é que tu vai pagar o dinheiro do cabelo, da depilação que tu fez, da tua unha? Su dinheiro é na ta coroa?